Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tem um pouco de lag, mas não seja aquele lag Ferrado como tava Anteriormente Ou colocaram por host Tiraram os servidores e colocaram host, né O que Não seria uma má ideia, mas também Vai achar pessoas aí que não tem Uma conexão de internet muito boa E acabar fazendo com que Fica muito lag, né Eu lembro que isso no PS3 acontecia demais E meu Deus do céu Eita, nós era Chato pra caramba, entrar com um carinha Que tinha net de escada lá no No PS3 e ferrava tudo Aí, né E olha, cara, sinceramente Eu espero que isso Esteja sido resolvido, ou talvez Até Tiraram esses servidores aí para colocarem Outro, porque O Von der Haar, da Activision Pra quem não sabe, Von der Haar aí Os tops aí da Activision Treyarch, né Ele disse o seguinte Que eles tão fazendo o possível Pra arrumar E também aqueles servidores Em São Paulo Tavam muito ferrados, cara Tavam, tipo, totalmente Totalmente ferrados E era impossível De arrumar aquilo Então Não tem muita gente jogando Não, cara É porque tem muita Muita gente jogando Nesse game, cara Tá louco, velho Isso aqui tá ficando maluco Mas, olha Sinceramente Esse Free For All aí Eu gostei pra caramba De jogar Apesar de De ser com um lag, né Um baita de um lag Que eu tava sofrendo aí Mas eu tava jogando até com um gringo Vocês podem notar Quatro pessoas só na sala Porque o Free For All Tem pouca gente jogando Mas até que eu peguei Um scorezinho bacana, velho Então, pessoal Vocês comentem aí embaixo O que vocês acham que é, cara Será que tem alguma coisa A ver aí com os servidores Da Activision? Será que eles tiraram Esses servidores? Ou será que continuaram Mas, sei lá Tentaram resolver E causaram uma maior bosta ainda Tá louco, velho Não dá pra entender Não dá pra entender Eu tava afim de criar Uma discussãozinha aqui embaixo Pra gente poder chegar A alguma conclusão Um pouco mais plausível, né Mas, olha Sinceramente Eu espero do fundo do meu coração Que isso se resolva Até alguns dias depois Aí, porque Tá foda Tá foda pra gravar COD ultimamente, cara Tu não pega score muito bom Porque Pô, não dá pra jogar nesse lag, cara A pessoa sempre vai ter Mais vantagem Em relação a você Eu aí Tava com uns problemas aí De controle, né Meu controle tava todo ferrado E aí O que aconteceu Pra mim A solução foi o seguinte Comprar um controle novo Porque o analógico Tava totalmente detonado Cara Eu Eu ia pro analógico Pra frente E aí Ele acabava Retornando pra trás Tá ligado Ficava Ficava Meio doidaço Meu controle lá Mas daí Eu acabei trocando Por um controlezinho Aí muito louco Tô pensando Até trazer um vlogzinho Aí pra vocês Se vocês quiserem Ai Cara Matou por trás Aí, né Véi Só por trás Esses caras Ficam camperando Lá naquela Parte alta Lá Esse cara Que fica dando a voltinha Aí é foda Né, mano Tá doido Eita Eita Nós Calma, calma Nossa, véi Eu joguei essa partida Aí com a Kuda Alto E parece que Cara É uma arminha bacana Véi Sinceramente, véi Eu tava jogando Com ela bastante Nos zombies Inclusive Eu tava tentando Gravar uma partida De zombies Pra vocês E vocês não vão Acreditar no que Aconteceu, cara Estava fazendo O pack a punch Estava quase concluindo Pra quem não sabe O pack a punch Só se consegue Através de um easter egg Agora No modo zombies, né O pack a punch Também Pra quem Também não sabe É poder dar um upgrade Numa arma tua E, cara Tá complicado Fazer sozinho aquilo Sinceramente Ou eu que não tenho A mãe ainda Do modo zombies Do Black Ops 3, né Mas eu me ferrei Muito lindo Quando eu cheguei no final Ferrou tudo, cara Morri Quando eu tava Olhando para o pack a punch Eu fiquei mais de meia hora Fazendo aquele Aquele easter egg todo Ai, ai, ai Cadê os caras, mano Nossa, morreu todo mundo lá What the fuck, cara Vem aí, vem aí Uh Beleza Eu vou trazer umas gameplays Com outras armas Aí pra vocês também Pessoal Falando As armas que eu mais Tô curtindo As habilidades Que eu mais tô curtindo Eu tô utilizando Eu tô utilizando aí Não sei se vocês perceberam O O Perak 60 Sense Ou O sexto sentido Aí traduzindo Para o português, né Que é pra Quando você tá perto De um De alguém Algum inimigo Aparece um marcador Vermelho Falando que você tá Muito próximo dele Tipo É coisa mínima, sabe Tem que tá bem Próximo do inimigo Mas Pode Pode parecer Que não faz tanta diferença Mas Já me salvou Várias vezes, sabe E ele inclusive Até Até marca Se o inimigo tá em cima Ou se tá embaixo Isso é bem louco, velho Olha aí o bichinho Vai ficar camperando lá, velho Não, não, mano Campera na mãe, velho Ô, bicho Mas cadê? Cadê o resto do pessoal aqui? Porque a gente tá fazendo Uma gameplay linda, cara Apesar desse lag Bruta Montes aí Que tá acontecendo Sei lá, velho Mas aí, pessoal Acho que não é isso aí Essa partida já tá se encerrando Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tô gravando isso aqui Agora que eu acabei de acordar Então foi mal aí, pessoal Desculpe aí Caso Caso O vídeo não tenha ficado Tão foda assim Isso foi mais pra falar Sobre como que tá Agora o lag E também dar a minha opinião Sobre o que eu tô achando Desse game Que tá lindo demais Só preciso resolver Pelo amor de Deus Aqui se viu Resolve esse lag, velho Resolve isso, cara Vai ficar tão bonito Meu Deus Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, pessoal Se vocês querem ver Mais Black Ops 3 Aqui Tanto Zombies Quanto Multiplayer Quanto até Campanha Não deixem de escrever Aí nos comentários Caso você não tenha inscrito Nesse canal Não deixe de inscrever Assim você não perde Os próximos vídeos Que eu lanço nessa belezinha, cara Fiquem por dentro aí De tudo que eu tenho lançado E não é isso aí, pessoal Nós estamos ficando por aqui Valeu E até o próximo vídeo O que? Está terminado? Já? Já? Tchau